Bom, eu sou de São Paulo, né? De família nordestina, de pai e mãe. Somos nordestinos, então? É, somos nordestinos. Sangue nordestino, da Paraíba. Tanto meu pai como minha mãe nasceram na Paraíba, mas os cinco filhos nasceram aqui, em São Paulo. Desde pequena eu gostei de... Sempre gostei de televisão, desde pequena. Sempre. E por que que eu resolvi fazer jornalismo? Porque eu era fã das repórteres Sandra Passarinho. Nossa, incrível. Então eu ficava vendo a televisão, o Jornal Nacional, enfim. E toda vez que a Sandra Passarinho entrava com alguma matéria, alguma reportagem, eu ficava prestando atenção, eu ficava imitando. E você chegou a falar isso pra ela? Nunca. Nunca? Tô contando agora. Gente, que tudo. Tô contando agora. Que tudo. Você vai falando que a gente vai vendo aqui, não tem problema. Tá bom. E aí ela foi a minha grande inspiração. Que linda. E o meu pai gostaria que eu fizesse direito. Tipo, nada a ver, né? Nada a ver. Aí eu fui fazer vestibular e quando eu passei, eu não contei pros meus pais. Aí eu falei, pai, eu entrei na faculdade, eu passei. Parabéns, filha, vamos ter uma advogada na família. Aí eu disse, não. Vamos ser uma jornalista na família. Nossa, que decepção pro seu pai, hein? Aí ele ficou, meu pai era militar, né? Aí ele ficou assim, deu pra perceber que ele ficou decepcionado, mas no dia seguinte ele veio com uma máquina fotográfica e uma máquina de datilografia Olivet Verde. Nossa. Que inclusive está na minha mãe. E me deu e falou, então já que você escolheu essa profissão, então seja a melhor jornalista. E de fato você virou a melhor jornalista, né? E foi emocionante. Ele me apoiou. E aí eu entrei na faculdade e no mesmo ano surgiu a oportunidade do lançamento da TVS e eu entrei na TVS. Antes falando disso, do teu pai, você acha que esse aprendizado fez com que você hoje se tornasse a profissional que você é, mesmo assim, seja a melhor jornalista? Tanto que você frisou isso na tua cabeça, né? Sim, com certeza. E hoje tudo que você faz, Maísa, não estou puxando o saco, você sabe que a gente tem esse carinho por você, mas tudo que você faz, você faz com muito carinho e muito bem feito mesmo. Você recebe a gente muito bem também. Isso vai muito também da tua família? Tinha isso já na tua família? Tinha, tinha. Primeiro que vem da família mesmo, meus pais sempre nos educaram pra receber bem, né? Principalmente quando você recebe na sua casa, você precisa receber muito bem. E aqui o SBT é minha segunda casa. E segundo que meus pais sempre cobraram muito estudo de nós, né? Desde primário, ginásio, sempre, notas e tal. Então a gente sempre levou muito a sério os nossos compromissos. Então se você assume um compromisso, você tem que fazer direito e não pela metade. Então é claro que veio dali, né? Da família. E aí você começou a faculdade e já começou a gostar ou não? Foi de ficar, ai, que difícil isso, não quero. Nada. Nossa, eu era uma das melhores alunas e assim, só que eu era muito engraçada, né? Então muitos colegas meus e professores, eu estudei na Fian, na minha primeira faculdade, eu estudei na Fian e eles achavam que eu tinha pique pra ser artista e não jornalista. Só que lá pro terceiro ano eles perceberam que realmente eu seria uma grande jornalista. Mas por eu ser engraçada, divertida, eles achavam que eu tinha que ser... No jornalismo ninguém é profissional, ninguém é normal, não é a verdade? Todo mundo é profissional, mas ninguém é normal. Não, não é. E artista também não é normal, então tá ali. Aliás, de perto ninguém é normal, né? Quem trabalha em televisão fala que é uma fábrica de loucuras e é. É verdade.